Bom dia pessoal, eu fiz um videozinho básico aqui ó, tamo matando uns franguinho aqui, já matamos 5, vai limpar o outro ali agora eu já vou mostrar pra vocês, vou comprar uma panelinha maior que meu tachinho é pequeno pra passar. Mas deu certo, tava 30 dias que ele estava preso, limpando, aí nós matou aqui ó, despenamos, agora nós vamos despenar o ultimo pra poder a gente limpar eles. Esse aqui ó, acabou de matar o ultimo, o funilzinho aqui deu certo, coloca aqui, o sanguinho cai aqui. Olha lá, a gente passa aqui na água né, a panela minha é pequena, eu tenho que comprar a maior, o tachinho meu é pequeno. Mas deu certo, 4 já foi, o de hoje é 5. Começando bem cedinho. E agora já estamos acabando já, daqui a pouco é só abrir eles. Por favor, nem você falou. 5 caipirão. Desocupar lá o quadradinho que eu quero comprar frango branco pra engordar. Beleza? A hora que estiver limpinho, tudo bonitinho, eu mostro pra vocês, tá? Bom feriado pra todo mundo.